Sabores da região de Coimbra. A região de Coimbra é a região europeia da gastronomia. Uma distinção internacional que confirma a excelência deste território como destino turístico e gastronómico. A região serve uma diversidade de sabores, culturas e tradições. A opinião de Bruno Gomes, proprietário do restaurante Cabana do Pastor. Esta distinção para a região de Coimbra e especificamente para o Arcontinheiro acho que é uma mais-valia e acho que é muito importante. Tenho que agradecer a todas as pessoas que trabalharam para que isto acontecesse. Mas acho que é uma forma de tentarmos captar mais pessoas para a nossa zona. Modéstia à parte, eu acho que nós a nível de cozinha tradicional somos uma referência na região, uma referência a nível de cozinha tradicional e conseguimos dar oportunidade às pessoas de recuarem no tempo e provar coisas que muitas já não têm hipótese de encontrar normalmente no seu dia-a-dia porque normalmente eram as avós que faziam ou as tiam e nós conseguimos ir ao encontro do passado e manter a tradição de alguns pratos que aqui na zona, quase só na Cabana do Pastor é que encontramos. E os negalhos é um desses exemplos. Foi o que nós escolhemos para este menu, o menu taste de Coimbra região. Este é um bom exemplo de uma coisa que já não é fácil de encontrar como o arroz de miscreas, que é um prato também sazonal que nós felizmente conseguimos manter quase todo o ano. Depois fazemos cabrito, cabidelas, favas, sarrabulhos, coisas que não têm explicação. Acho que até eu às vezes fico com dificuldade em escolher o que é que como naquela casa. Sabores da região de Coimbra. A região de Coimbra é a região europeia da gastronomia. Uma parceria TSF Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra. Projeto cofinanciado pelo Programa Operacional Regional Centro 2020.